Se quer trocar de carro, mas quer uma grande oferta, então vem pra cá, ó, automóveis binário, automóveis binário, agora são duas lojas em Joinville, tem a loja do bairro Iririu e tem também agora em Pirabeiraba, atendendo todo o estado catarinense com ofertas incríveis, a maior variedade de estoque no pátio, aqui você encontra o veículo que você quer, numa negociação muito bacana, quer financiar 100%, aqui dá financiamento de 100%, quer parcelar a entrada no cartão, aqui dá parcelamento em até 12 vezes e mais, tem as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho pra você, aqui no automóveis binário, este Citroen C4 é um 2.0, este é um câmbio automático, é um GLX 2011, único dono bem calçado de pneus por R$ 27.900, eu disse R$ 27.000, R$ 27.900, agora olha só, este King Assou, é um automático motor 1.6, ele é completo R$ 2.010, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, é automóveis binário, agora com duas lojas, atendendo todo o estado catarinense, eles enviam pra você o veículo, esteja você aonde estiver, gostou? É só mandar mensagem para o telefone que está na sua tela, este é o telefone da loja e também o WhatsApp, mais uma super oferta, Citroen C3, este é um exclusivo, motor 1.4, bancos em couro, é um R$ 2.010, por R$ 21.900, apenas R$ 21.900, agora olha só, esta Nissan Livina X-Gear, é uma 2012, completa, bancos em couro, câmbio automático, por R$ 32.900, por R$ 32.900, apenas R$ 32.900, pode mandar mensagem agora para este telefone que está na sua tela, este telefone, é o telefone da loja e também o WhatsApp do automóveis binário, mais uma super oferta, Fort Fusion, este é um completo R$ 2.009, Bancos em couro, ele vai com teto solar, é uma nave, lindo, maravilhoso, bem calçado de pneus, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, agora olha só, esta Fiat Palio Weekend, é uma Adventure Locker, duológico, motor 1.8, 2010, a FIP é R$ 30.000, a FIP é R$ 30.000, aqui, hoje, neste sabadão, no automóveis binário, só R$ 27.900, eu disse R$ 27.900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, no automóveis binário, este Toyota Etio Sedan 1.5X, é um 2017, câmbio automático, ele é completão, por R$ 46.900, eu disse R$ 46.900, então tenha certeza, se quer trocar de carro, numa grande oferta, vem para o automóveis binário, pode mandar mensagem, afinal de contas, eles têm ofertas incríveis, esperando por você! E aí